Música No dia 1º de julho aconteceu o Super Encontro de Craques no Rádio Clube Campo. O evento já consagrado no estado é uma forma de reunir ex-jogadores que fizeram história no futebol brasileiro. E nesse importante evento, o presidente da Cacemes foi um dos homenageados. Isso eu já faço há 26 anos. Está completando 295 Super Encontro de Craques. A Cacemes, além de me apoiar nos eventos, participa também com a sua equipe. Sou muito amigo do presidente Ricardo Ayaste e foi uma parceria saudável. Além das homenagens, o encontro trouxe personalidades do futebol, como Rondinelli, o conhecido deus da raça, e Adílio. Ambos foram jogadores do Flamengo e ainda teve a presença de Marco Antônio, que foi jogador do Fluminense e do Vasco. Além de ter participado da seleção brasileira em 1970, tricampeã. Uma coisa que deixa marca, marca pelo social, marca pelo entretenimento junto aos torcedores mais novos. A marca junto aos saudosos que também tiveram o prazer de nos ver jogando. A gente fica muito feliz porque no estádio a gente vê muita criança que através da internet navega, sabe quem é quem. E o esporte é isso aí, esporte é integração, esporte é família. É muito agradável, é muito agradável rever os amigos e jogar um futebol, já que no Rio de Janeiro nós não temos muitos eventos como tem aqui em Campo Grande. Então nós já temos aí um grupo que se reúne cotidianamente, servidores ou mensalmente, para fazer alguns jogos. A gente tem uma base formada dentro da competição da Copa Cacembes. Hora do jogo! A primeira partida foi do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul, que jogou contra o time do Rezende, que venceu por 3 a 0. E o jogo mais esperado foi do time da Cacembes, que jogou contra o Rádio Clube. A partida foi muito difícil e até o presidente Ricardo Ayashi foi escalado no time. A Cacembes atacou várias vezes, mas gol que é bom não saiu. Fim de jogo e o placar ainda em 0 a 0. A decisão foi para a cobrança de pênaltis. 1, 2, 3, 4 gols e tudo igual. Até que, com uma defesa gigante, o goleiro cigano, conhecido também como Jeremias, defendeu a bola do adversário. Também com quase 2 metros de altura, como vencedores, a Cacembes jogou contra o time do Rezende, aquele que ganhou por 3 a 0 do Simpol. Mas, infelizmente, eles acabaram ganhando de 1 a 0 da Cacembes. É, não foi dessa vez. O importante para nós todos é estarmos sempre com o nosso time preparado para enfrentar os problemas que a saúde constantemente nos coloca como desafios. E nós temos colocado isso, conseguido superar esses obstáculos com muita garra, com muita determinação, nesses 11 anos de Cacembes. E nós temos colocado isso, conseguido superar esses obstáculos com muita garra, 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 com muita garra. Tchau, tchau.